Gostaria de convidar todos vocês para participar conosco do Congresso Missionário que a nossa Arquidiocese está promovendo. Será no dia 29 de agosto, no Ginásio de Esportes de Marialva. E não é um congresso somente da nossa Arquidiocese. Ele é um congresso para toda a província eclesiástica de Maringá, que vai abranger também as paróquias de Paranavaí, o Muarama, Campo Mourão e, claro, também Maringá. Por isso é importante que você que está aí nos assistindo já comece a organizar a sua caravana, o seu grupo para participar. A igreja é missionária na sua essência. Por isso todos nós somos chamados a ser missionários. E um congresso como este é o momento em que nós nos abrimos para evangelizar também além das nossas próprias fronteiras. Esse nosso congresso missionário, ele traz como tema paróquias missionárias à luz do documento de Aparecida. E Aparecida é essa grande conferência dos bispos da América Latina e do Caribe, que convocou toda a igreja da América Latina a se abrir à missionariedade, a ser uma igreja missionária. Uma igreja que leva Jesus Cristo principalmente aos nossos irmãos mais afastados. E a igreja somos todos nós. Portanto, você também que está nos assistindo agora é um missionário porque você faz parte dessa igreja. E por isso eu conto com a presença tua também neste evento, neste congresso. O congresso, ele inicia às oito horas da manhã, com a abertura oficial pelo nosso arcebispo Dom Anuar Batiste. Em seguida, temos um momento onde vamos trabalhar essa dimensão da missionariedade das paróquias, como ser uma paróquia missionária, de acordo com a conferência de Aparecida. Logo após, teremos apresentações culturais de várias dioceses, mostrando como que as paróquias se tornaram presentes na vida da igreja e qual que é a proposta de Aparecida, então, para paróquias missionárias. Após o almoço, vamos ter alguns momentos de testemunho, onde pessoas que já deram a vida na missão, já trabalharam fora do país, já trabalharam em outros territórios e vão estar falando para nós como foi essa experiência de ser missionário além fronteira. Teremos em seguida também algumas apresentações culturais que nos ajudam a ver e conhecer melhor o outro na sua cultura, na sua religiosidade. E vamos, então, depois ter a grande celebração da Santa Missa, presidida pelo nosso arcebispo, Dom Anuar Batiste, juntamente com vários padres da nossa arquidiocese. E após a Santa Missa, nós quisemos dar um presente para todos os que participarem desse congresso, que é um show animado pelos cantores de Deus. Todos vocês que participarem do congresso vão ter esse show gratuitamente para coroar esse nosso evento. E celebrando conosco neste dia, você também vai receber muitas graças de Deus para ser também um missionário, um evangelizador. E é isso que a igreja espera de você, é isso que Deus espera de cada um de nós. Que sejamos missionários, testemunhas de Jesus Cristo, aonde quer que nós estejamos. Conto com você, dia 29 de agosto, às 8 horas da manhã, no Ginásio de Esportes de Marial. Conto com você, dia 29 de agosto, às 8 horas da manhã,